Bom dia, tudo bom? Acabei de acordar. Ontem a gente foi no parque, ficamos o dia todo rodando lá. E eu consegui, finalmente, gravar na montanha-russa do Record. Que é a única montanha-russa da Universal que dá pra gente levar uma câmera. Tipo, a única que presta. Que é a única que presta. Que é a única que presta. Eu gostei do resultado, mas eu vou ter que voltar lá pra ficar na primeira. Porque eu percebi que toda hora que eu ia gravar, tinha alguém na frente, né? Porque a gente tava atrás. E basicamente, a gente meio que perdeu o do caminho da montanha-russa. Mas deu pra ver legal. Eu acho que, tipo assim, ficou bacana. Ficou aceitado. Gente, eu achei um negócio na internet que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, mas eu achei muito bonitinho. Pô, lembra que a gente comprou? É, a gente procura tanta coisa. Mas olha aqui, ó. Ah, chegou? Olha o tamanho. Nossa, que grandão, velho. Que da hora. É um chiquitaquizão que vem vários chiquitaquizinhos. Então, eu queria ver na sua mão pra eu ter uma noção do tamanho. O Igão vai pegar agora. Caramba, que da hora. Nossa, é bem pequenininho aqui, ó. E é mini. É mini. É mini, vem vários pequenininhos, né? E vários sabores diferentes, ó. Tem o azul. Nossa, eu nunca tinha visto esse azul. Esse aqui é de... Ixi, só tem uma folhinha aqui. Esse aqui é laranja. Mas laranja não é branco? Então, tá. Pode parecer sementa. Tem uma fruta aqui. É, pô, acho que é menta. Pega a caixona. Coloca do lado da sua cabeça. Olha o tamanho. É, também tem a cabeça. É o maior que é a cabeça. Tem o botinho, enfim, da hora. Ah, e tem o tradicional, né? Esse eu acho que é de laranja, não é? O mais gostoso é de laranja. É o melhor, é o melhor. O melhor é esse. É de laranja aqui, ó. Nossa, é muito pequenininho, ó. Pra você ter uma ideia, tem dois, quatro, seis. Vem dez. É de criança. Então, mas parece que ele vem pouquinho dentro da caixinha, mas parece que ele é maior do que aqueles que vem na caixinha normal, sabe? Não, pô. Não, acho que ele é o mesmo tamanho. É que eu não sei, olhando pela câmera, parece que é maior. É que não tem nenhum aqui pequenininho ou normal pra mostrar. Que doido. Não, achei da hora. Ah, esse aqui é legal pra você levar no bolso, na carteira. Não, não dá pra nada. Tem que ser esse potão grandão aí, chefe. Não, mas também você come o quê? A caixinha toda. É, tipo, quatro aí, cinco que vem dentro dessa caixinha, não dá pra nada. Isso aí é só pra atinar o hálito, assim, sabe? Não, eu gosto de comer. Trem pipoca. Não tem açúcar mesmo, né? É, não sei, eu acho que tem. Não tem. Não tem, sim. Tic-tac aqui não tem açúcar, não. Não, os aqui eu acho que tem. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Zero calorias. É, então, tem um aqui, o padrãozinho, tem um que é sem açúcar, mas o de laranja, que é o gostosinho, tem açúcar. É uma caixa de tic-tac gigante, que dentro tem vários tic-taczinho pequeno. Aí ontem à noite chegou e eu pensei assim, mano, legal, mas como será que fica se a gente lotar isso aqui só de tic-tac? Porque normalmente tem uma caixinha pequenininha. Imagina uma caixinha grandona. É o que a gente vai fazer aqui hoje. Pausa rapidinho aqui no vídeo pra falar do nosso patrocinador oficial, Blaze, que é o joguinho de cassino que você pode jogar de casa. Pra começar a jogar é só fazer um depósito, dá pra usar até Pix, que é a forma mais rápida. Inclusive a retirada pelo Pix é rápida também. E aí depois é só começar a jogar o seu joguinho favorito, porém tem que ser maior de idade. A Blaze é pra mais 18, então não adianta. Se você é menos 18, você não pode jogar na Blaze. Da última vez que eu joguei aqui no slide, eu consegui fazer uma banca de 6 mil reais. Dessa vez eu vou começar já, ó, no tiro certeiro. Coloquei 2 mil reais, 2x. Se cair acima de 2x, a gente ganha 4. De boa na lagoa. Tamo com 8 mil. E agora, mano, eu vou fazer uma coisinha meio louca. Vamos ver se dá certo, né? Vou colocar aqui, ó, 50 reais. E aí coloca aqui um target de 10x, pra ver se a gente ganha 50 vezes 10. Vai que é aquele cinquentinho assim pra gente, sabe, perder. Caso a gente queira perder. Vai que a gente dá sorte. Ah, chegou nem perto. Olha ali, ó, 9x. Eita laia. Vou tentar com mais 50 reais. Nunca se sabe. E aí depois acabou. Até porque eu já tô com lucro ali, ó, de 1.900. Ai, caramba. Nossa Senhora. Tá tentador. Chegou perto ali, mas não foi, gente. Não é sempre que a gente ganha. Tem que estar ciente disso também, tá? A Blaze é uma plataforma de cassino. Mas o bom é que hoje eu saí no lucro. Então, tá valendo. Esse, então, foi o nosso joguinho de hoje. Eu espero que vocês tenham uma boa sorte aí na hora que for jogar na Blaze. Não esquece de usar o meu código que tá aparecendo aqui na tela pra ganhar um bônus de até mil reais. E 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Boa sorte pra todos que forem jogar no site. E é isso. Um beijo do Educoff. Então, gente, pra mim, o melhor tic-tac que tem é aquele de laranja. É o mais gostoso. Se você deixar uma caixinha inteira, eu como a caixinha inteira. Obviamente, se for do tamanho normal. Porque aquela caixinha ali não tem como comer inteira, não. E aí eu tava pensando. Tem como comprar no posto de gasolina, tem como comprar no mercado. Só que eu acho que a gente não vai ter uma quantidade grande o suficiente pra colocar dentro daquela caixinha. Foi aí que eu resolvi vir aqui no Cusco, que é um mercadão, tipo, atacado. Então, tem tudo grande e mais barato. Então, pode ser que a gente encontre aqui o nosso tic-tac de laranja pra encher a nossa caixinha. Eu vim aqui primeiro, né? Vai saber se a gente encontra aqui, não precisa ir pros outros lugares. A gente já pega tudo de uma vez aqui. A dúvida agora vai ser só onde encontrar esse bendito. Porque tem muita coisa, gente. É um mercado muito grande. E eu não sei se tá rolando promoção de roupa, mas ó, tá geral pegando roupa. Calça feminina pra 13 dólares, 14 dólares também. Essas daqui mais social. Olha que legal aqui, gente. Nutelão gigante. Isso daqui é um pouco maior do que o tamanho normal. Só que o legal do posto é que eles vendem coisas em pack. Ó, tem 16 desses negocinhos aqui de Nutella com canudinho. E pra quem tem dúvida do preço, custa 15,69. 16 bagulhinhos desses daqui. O único problema do posto é que ele não aceita uma determinada bandeira de cartão. Eu acho que aqui só aceita a Visa e aí o Mastercard chega nem perto. Isso deve ser porque ele deve ter alguma parceria com a Visa e tal. Mas é bem legal, dá pra comprar bastante coisa grandona e por um preço, sabe, bem abaixo do mercado. Como por exemplo aqui, ó, uma caixona de ferreiro roché. Eu nunca vi desse tamanho no Brasil, não sei se hoje em dia tem, mas nem nos mercados normais eu vejo esses aqui. Olha o tamanho. 15,69 também. É muito fácil ficar gordão aqui nos States, gente. Olha isso. Caixa de M&M. Caixa não. Tapware. Sei lá como chama isso. Ó, com amendoim também. Mano do céu. Se deixa isso aqui na frente do computador, véi, você come tudo. Gente, falei com o moço que trabalha aqui e ele falou pra mim que eles não trabalham com nenhum tipo de bala ou chiclete. Eles só têm comida mesmo. Então não vai ser aqui que a gente vai encontrar o tic tac. A gente vai ter que ir de posto em posto mesmo até encher a parada toda. Vai dar trabalho, mas vai dar certo. Agora só tem que encontrar o meu moigão que ele tá aqui, ó. Andando por tudo, olhando tudo, porque o cara tá louco. Ficou louco. Entrou aqui dentro, ficou louco. Mas eu preciso encontrar ele pra ir embora. Não posso deixar ele aqui, né? Caramba, um bom sacão de whey. Quantos quilos aqui? Três quilos? Dois quilos e meio. Sessenta e quatro dólares. Chocolate, vanila. Só não tem de morango. Se tiver de morango, eu ia pegar. Olha aqui, gente. Notebook Gamer. Uma GeForce. 40, 60, 8 gigas. 32 gigas de memória. SSD de NVMe de 1 terabyte. E um Core 9. Três e novecentos e cinquenta. Qual que é o preço? Não tem preço? Agora que eu lembrei, isso aqui é pra você levar pro caixa. E lá eles meio que pegam pra você depois o notebook. O preço dele tá mil e oitocentos dólares. Infelizmente, então, a gente vai encontrar a balinha, mas dá pra pegar um hot dog aqui do Cusco, que é o melhor hot dog dos Estados Unidos. Eu, particularmente, prefiro esse do que qualquer outro. O gosto é muito mais saboroso, sabe? E ó, tô vendo o igão ali, ó. Perdidinho, perdidinho, perdidinho. Mano, surreal esse mercado. Eu fui lá perto da sua casa, não sabia que era tão grande a diferença, mano. Esse era bem pequenininho. Mano, é muito grande, eu não consegui, acho que nem ver um terço do negócio. É muito louco isso aqui, velho. Nossa, eu fiquei doido. Ia ver mais, tudo muito grande e barato as coisas aí, velho. Fui inventar de pedir esse chicken bake aí pra provar, porque eu gosto de um hot dog, mas eu nunca tinha comido esse chicken bake, que é frango, bacon e queijo. Parece ser bom. Aí eu falei, eu vou pedir, mas tá demorando pra caramba. Todo mundo já pegou o deles e eu tô aqui esperando ainda. Vai seco assim mesmo? Sem um ketchupzinho, nada? Ketchup engorda. Sério? Salsicha também, mas é carne, pelo menos. Mano, eu acho da hora esse dog aqui, velho. Você percebeu que ele é maior do que do Canadá? É verdade. Fiz do seu, deixa eu ver. É maior que o do Canadá. Nossa, o tempero é muito bom nessa salsicha. É a melhor dos Estados Unidos. Nem se compara com Nova York. Agora eu tô curioso com isso daqui, ó. Eu pensei que seria tipo um salário de tiques, sabe? Pequenininho. Mas na verdade é um pão enorme. Nossa, você ganhou o pão, hein? Eu não vou comer tudo isso, não. Meio quente. Nossa, é bem recheado. Bom? Gostoso. Nossa, absurdo. Como é que pode um hot dog com refil 1,50? 1,50. E parece que da outra vez que a gente vê, a gente viu na internet, né? Acho que é mais de 30 anos que o preço não muda, né? Sempre é o mesmo preço. Que absurdo, velho. Nem precisa de molho. A salsicha é tão molhadinha, temperada. Porque nem precisa por ketchup, nem mostarda, nada. É isso mesmo. Mas a gente colocasse numa batatalha palha aqui, ia ficar bom também. Aí no Brasil a gente ia dar uma melhorada, né? Já é bom. Mas no Brasil a gente ia deixar muito bom. Purêzinho. Você não come com purê? Aí não. Aí, aí, desonrou. Tá vendo, ó? Olha lá. Daqui a pouco vai vir os dançarinos tudo junto, assim, do nada. Vai ver o pessoal andando pro carrinho. O Christopher tá achando que a vida dele é um musical, gente. É isso aí. Aí vem todo mundo. Vai? Vai o quê? Você falou como se eu soubesse que você tá cantando. Sem cultura. Vai, continua. Sem cultura? Mostra a cultura pra ele, legal. Meu Deus, que isso? Que louco. Mano, cadê o de laranja? Ai, todo mundo procura o de laranja. É só pra ver, ele mostrou. Isso que é automático, né? Não era pra comer. Não, eu quero ver se é igual, né? Pera aí, deixa eu só experimentar. Olha só, mano. O cara já tá comendo, já. Hum, é igual. Deixa eu ver se é igual. Gostosinho. Guarda aí, cigão. Olha que da hora, molecada. É tipo uma caixinha mesmo. Você abre aqui, ó, e pega o tic-tac. É até melhor que a outra, né? Pequenininha, porque a pequenininha, às vezes, não cai o que você quer. Às vezes, você quer colocar um monte na sua boca e não consegue. Sem contar também que eu acho que essa aí deve ser a porção perfeita que a gente quer colocar bastante na boca. Não é, não. Porque eu como tudo a caixinha do outro. Você sabe o que a gente vai vir fazer aqui? A gente tá comprando outro tic-tac pra comprar com aquele tic-tac. Pra quê? Pra comparar com outro tic-tac. Ah, não, não. Você foi quase. Você chegou perto. A gente vai comprar alguma coisa pra comprar com outra coisa. A gente vai comprar tic-tac até encher aquela caixinha de tic-tac. Hã? Isso. Calma, mas você vai encher o potão de tic-tac com aquele... Exato. Meu Deus. Eu acho que a gente vai ter que passar em mais de um mercado, porque só esse aqui não vai ter. Falei pra ele que achei umas 100 caixinhas daquela pra encher. Ó, é isso aqui que a gente precisa, de laranja. Então, caixinha número 1, caixinha número 2 e caixinha número 3. Será que isso aqui vai dar? Eu acho que não. Tem só um diferente aqui, ó. Que é de fruta. Ah, isso aqui você deixa. Deixa aqui. Não quero. Mas esse aqui também, ele não é branco. Ele tá por laranja, menos mal. Verdade. Só que... Porque aquele que a gente pegou no coisinha era branco, porém ele tava com sabor de laranja. Ah, isso é legal. É colorido, ó. Tem várias cores. Laranja, verde... Guarda, ligão. O legal do tic-tac aqui dos Estados Unidos é que ele é zero. Eu não sei do Brasil se é zero ou não, mas aqui é zero tudo. Os poucos comem à vontade. Sério? Não sabia não. Ó, é zero mesmo, zero calorias. Bom saber, vou ver no Brasil. No Brasil não tem isso aqui, só tem aquele quadradinho menor lá. Acho que tá bom, né? Se precisar de mais, a gente vem buscar. Eu acho que precisa de mais. Será? Só mais uma caixinha. Nossa, é bastante que tem aqui, hein? São cinco caixas que tem aqui, ó. Mano, mas eu não acho que vai lotar aquele negócio. O negócio é muito grande, é desse tamanho. É. A gente vai encher aqui no estacionamento? Depois a gente volta e pega mais. É verdade. Pode ser, mas vamos ver se tem mais, porque vai que alguém queira pegar aí. Ah, com certeza, alguém vai querer pegar. Como é que alguém teve a mesma ideia que você? Você não sabe. Ah, hoje eu acordei e vou encher um pote de tic tac. Vai, só mais dois. Não, só mais um, só mais um. Não, então mais dois. Não, mais um, mais um. Tá bom, tá perfeito. Nossa, bastante, hein? Vamos ver quanto que vai dar isso. Alguém chuta, quanto que tá cada um? Vai dar diabetes e... Não, pera, quanto vai dar total? É. Então vai, vamos ver, três? Que diabetes, não tem açúcar? Zero açúcar. Não tem açúcar nenhum? Não. Mentira. Também fiquei abismado. Gente, eu vou pegar essa caixa aqui e vou ficar tomando o negocinho inteiro, assim, ó. É, eu tô fazendo cálculo, eu tô pra gente comprar. Três e quatro dólares cada um. É, vai sair um bem carinho. Uns duzentos dólares, eu acho. Então bora. Não é mais fácil fazer assim, ó, quer ver? Um, dois, três, quatro. Aí pega as caixinhas, quantas caixinhas tem aqui? Oito. Oito. Oito? Oito. Será que é isso? Mais oito. Ficou legal. Por um. Caramba. Duzentos e três. Quase. Quarenta e oito tic-tacs, o fogo que deu aqui agora. Vou pagar aqui no Walmart Pay. O Miguel não pode jogar na Mega Sena. O Miguel não pode jogar na Mega Sena, aí que a gente vai ficar milionário. Olha, eu queria se eu for indo embora com o Teco. Você viu que tinha que pensar com ela de tic-tac? O pessoal pensando, o que deve passar na cabeça dele? Ele gosta muito de bala. Se fosse no Brasil, o pessoal pode te poder falar que era Cosme e Damião, que é o pessoal compra muito doce pra dar pros outros, pra criançada. Mas aqui, olha o tanto que a gente quer. Olha isso. Halloween tá chegando. É, Halloween. Pode crer, é verdade. Dá uma sacolinha que a gente já joga tudo dentro aí. Vai sobrou indo. Nossa, sobeu bastante, mano. Culpa do Christopher, né? Verdade. A gente falou, não, vamos levar só quatro. Acho que vai dar. Não, vamos pegar mais duas. Levar seis, quatro. Ah, ele vai lá devolver pra nós. Relaxa, gente. Não precisa ficar puto comigo, não. Eu consigo comer tudo. A gente vai dar um jeito. Agora que você sabe que é zero, né? É, não vai desperdiçar também. Bom, mas tá pronto. Essa aqui é a nossa caixinha de tic-tac. Pô, ficou da hora, hein? Ficou legal. Mas legal é dar pra alguém. A pessoa diz assim, ô, você quer um tic-tac? Quero. Aí você saca, não vai. Pega um, pega um. Pega um. Não, não é assim que pega tic-tac, não. Nossa. É assim, ó. Meu Deus. Nossa. Relou, tem que comer. Temos aqui, então, o tic-tac mini. A gente só precisa agora do tic-tac normal. E aí depois, o tic-tac grandão. Não, isso aí não é normal, mas é um mega big. Isso aí. Tem 200 aqui dentro. Quantas caixas a gente colocou lá dentro? Não sei. Quem comeu o tic-tac, tá, né? Olha o tamanho do tic-tac, comparado com a minha cabeça. E lá, eu sou cabeçudo, hein? Quantos tic-tacs você acha que tem aí dentro? Difícil, hein? Alguém consegue chutar aí quantos tic-tacs tem aqui dentro? Porque aqui tem tic-tac pra caramba. Pausa o vídeo e coloca nos comentários quantos vocês acham que tem. 3 mil. Eu vou falar quanto tem. 3 mil. 4 mil. 2 mil e 400 tic-tac. Isso, se cada um dos que a gente esvaziou tinha 200 realmente. Você derrubou um monte. Então, 2 mil 3... 2 mil 395. Bastante, hein? Eu já tô com um monte na minha boca ainda. Mas é gostoso, né? É bom. É o melhor que tem. Mas a diferença é que esse aí que você comeu é branco. É o mesmo sabor. É? É o mesmo sabor. Hum, por que esse laranja? Não tem corante, outros não. Hum, entendi. Quanto tempo você acha que suas crianças demoram ali pra comer isso aqui? Umas duas horas? Ao menos. Quer um tic-tac? Não. Eu vou pegar uma caixinha pra você. Mais fácil. Meu Deus. Aí, meu querido. Quer um? Dois. Leva pra casa. Pra você também, ó. Ó, tá vendo? Ele divulgou que a irmã... Que isso, tio? Isso não é direitinho. Eu dei dois pra ele e deu outro pra irmã. Ele é assim. Ó, se tiver um pedaço de bolo, ele tá na escola, ele não come porque não tem pra marido. Então ele só come quando ela chega, pra ele dividir com ela. Que isso, hein? Aí sim, dá certo. Ele é todo cavaleiro. Ele não deixa ela... Ele não entra no carro primeiro, ele põe ela pra dentro do pedrinho. Ó, caramba. O cara é diferenciado. Porque não tem pai pra ensinar, viu? Onde ele aprendeu, eu não sei. Ainda bem que ela é boazinha também, né? Se fosse outra pessoa, ia abusar. Ela abusa. Gente, a diferença do bagulho é gritante. Tem o mini, o normal, que todo mundo já conhece. Porque ainda tem o big, né? Que é aquele que a gente comprou no mercado. Mas aquele ali, velho, é muito maior. Vamos aproveitar que a tia tá aqui, com o filho dela. Vamos ver se ela consegue conversar agora com eles em inglês. Porque eles falam inglês, mas ela não. Vergonha alheia. Não, não é vergonha. Você tá aprendendo, você tá aprendendo. Você sabe falar japonês? Não. Sabe falar espanhol? Vocês não têm aula de espanhol na escola? Eu vou ter, se eu não tenho a escola, só que não. Você não tem ainda? Não. Então vai ter que ser inglês ainda, tia. Vamos falar. Aqui, segurando a letra A, você fala em português. E segurando a letra B, você fala em inglês. Então você segura, espera um pouquinho e fala com essa mãe. Qualquer coisa que você queira falar. Segura o B e fala. Ele tem que falar inglês, certo? Inglês, inglês. Não, fala uma... Não vai dar, não vai. Tem que ser uma frase maior. Oi, como você está? Você não pode falar coisas que eu sei. Olha aí, como vai? Fala pra ela assim, como que você tá se sentindo de férias. Tá sendo legal, o que você tá fazendo. Fala o porquê... Ok. Fala o porquê que eu não devo deixar você estudar em casa. Home School. Quero que você dê um argumento porquê... Ele tá com orgulho. Fala como se eu estivesse gravando. Fala pra mim. Fala porquê que você quer ir pra escola. E porquê que eu não posso deixar você ir no home school. Porque a home school está se sentindo com você. Porquê eu ensino em casa, estamos presos a você. Meu Deus, isso não é bom. Não, tem que mudar o nome em português. Tem que falar em inglês agora. Tem que falar. Segura o A e fala em português pra ela, vai. Segura a letra A. Meu Deus, isso não é bom. Meu Deus, isso não é bom. É, tia. Olha o que é você criar os filhos assim. Não, não. Sabe o que é o pior? É escola. Eu nunca gostei de ir pra escola. Ela tá preferindo ir pra escola do que ficar em casa com você. Eu falei pra eles que eu colocaria eles em home school. Eles não querem, querem pra escola. É porque ela também foi uma amiguinha, também, né? É amiguinho, pra sempre ser um amigo, que você tem a mãe. Que isso, tia? É por isso que... Por isso que ela tem que ir pra lá. É isso então, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi bizarro, mas eu tava com os meninos aqui no Discord. Aí eu acabei encontrando aí um tic-tac daquele jeito. E falei, mano, preciso comprar, preciso gravar. Bagulho muito louco. Agora parou pra pensar assim. Eu devia ter feito um tic-tac com isso, né? Mas já foi. Talvez dê pra fazer depois, né? Vamos ver. Bom, gente. Tô indo embora agora. Quem gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like pra nós. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!